E aí, o pessoal está curioso para saber se o senhor levantiu de emprego ou como o senhor sustenta a seita e achar que passou o nome? Bem, em primeiro lugar, que é minha missão, eu não pleitei o cargo nenhum, vim da parte do meu pai com mandato, e ele é o provedor, não só das duas instituições que ele mandou que fundassem na terra, há 25 anos, como também ele é o provedor do filho dele, então a casa do senhor sobrevive através de doações espontâneas que são concedidas pelos beneméritos, e anônimos, não tem mistério, ninguém sai por aí estendendo a mão, pedindo e desmola, até porque Deus não é mendigo, meu pai não é mendigo e não precisa de desmola, as pessoas estão para estabelecer uma aliança com ele, estão por necessidade de participar da consolidação do reino de Deus sobre a terra. Um pessoal que sabe também se existe vida inteligente fora da terra. Meu pai é o senhor na vida, e ele é onipresente, ele é presente também na Via Láctea, nas galáxias, nos planetas, em todos os lugares ele é presente, agora a vida plicteráquia só tem na terra. Jamais me candidatarei a qualquer cargo. Jamais me candidatarei a qualquer coisa, mas eu não tenho vocação para, digamos assim, exercer um cargo público. Isso seria até ridículo, em recristo, refutar o meu governo a todos, na humanidade, a humanidade, na humanidade, na humanidade. Mas eu tenho para perguntar também o que eu acho da política. Eu tenho para perguntar o que eu penso da política. A política é a árvore de conciliar os interesses pessoais, disfarçando e conciliar os interesses dos outros. Você sabe o que eu fiz na sua vida, na sua vida, na sua vida, dos 12 aos 30 anos que eu tenho errado? É isso aí, doutor, dos 12 aos 30 anos que a vida não relata onde estive, estive fazendo aquilo que todos os jovens fazem. Você sabe que eu estou bastante interessado, por exemplo, em qual o caso do senhor Comanê Madalena. Eu já expliquei que se eu tivesse que encontrar Maria Madalena antes do jejum, tudo o que dizem teria acontecido. Depois do jejum, Deus me deu o poder sobre a carne e eu já não tinha mais as inquietudes que são inerentes das seres humanos. Eu conheci a Maria Madalena depois do jejum, o meu único contato físico que eu tinha com ela, que ela se aduiava e eu te dava a cabeça. O senhor, o senhor considera Natal, o senhor considera Natal com realmente o que o senhor nasceu e as informações são várias do seu ano. O Natal é uma festa aí pagã, inventada, introduzida pelo imperador Constantino, para dar comunidade ao ritmo de pagão de veneração aos flores. Então, eles tiveram, quando o imperador Constantino, passando a cruz, que era a história da minha igreja, que não foi morre e se chamava a seita do Nazareno, ele adaptou todo o sistema de donatria, turma e turma, que mudou o dia do sábado dos senhores para domingo. Então, tudo foi inventado pelo imperador Constantino, que foi o fundador de gente da igreja humana, que depois que ele tirou, pegou o que sobraram da minha igreja, tão perseguida, chamava os privados de seita do Nazareno. O Natal é uma data comercial, inclusive os gringos têm a ocasião de humilhar os pobres. Os gringos vão para os gringos, para os gringos, para os presentes, e os pobres em convento, se são humilhados. Claro, muito grande, como as migalhas. Essa mesma pergunta que fez o senhor considera o Natal com uma data legítima, tem a pessoa da perfeição, se pode, o senhor escolar pode cantar parabéns para o senhor em homenagem de Jesus. O Atlântico P. O Atlântico Juntos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL